Oi pessoal, mais um vídeo no canal Formília Lima Roda a Vinheta E hoje o desafio é... Corrida do saco na piscina, gente! Corrida do saco na piscina, galerinha! Vamos ver como é que vai sair essa brincadeira! Que consegui, né? Pelo final, e opa, com o saco, né? Mas antes, não esqueça de deixar seu like, de inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram Que é por Brilha da Live, Brilha da Live oficial! Então vamos começar a corrida! Vamos sentar e colocar o saco no pé! Querido, vamos lá! Vamos acompanhar, gente, compartilhar esse vídeo É coletivar a cama super engraçada! Coloquei, pessoal! Deixa eu voltar no canal! Uhul, olha aí! Olha aí, galerinha! Olha aí, galerinha! Já pensou, gente! Vamos pegar o saco no meu saco, né? Olha o saco! Vamos lá! Olha aí! Pera 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 aí! Vai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! O que é isso? Eu tenho que botar gente Não vou parar Vamos botar de novo Me espera Deixa eu falar Calma Espera Eu vou tirar Vou tirar Espera Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Olha já Vai Pular gente Vai Corre 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 Não pode tirar Não pode tirar o saco de pé Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos Calma Não pode tirar o saco de pé Eu vou tirar Não pode tirar o saco de pé Não pode tirar o saco de pé Não pode tirar o saco de pé Mas você está na frente Mas você está nadando não Não, então vai que ela ia alcançar Viu? Tem que andar Ai Não pode tirar o saco Pronto Ganhei Até que você ganhou a primeira rodada Galerinha Botar o saco de ai Ai Vamos soltar o saco novamente Gente Olha aqui Escorrego 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 Me deu muito medo Mas não sai o saco de pé Porque eu não vou escutar um pouco Pronto Ele está Já Ótimo Vou segurar Tem que ir Buscar Muito Mas se fosse pulando Não ia chegar lá nunca E aí escorrendo Vamos tentar, né? Olha, agora estou pulando Vamos parar O importante é tentar Vamos lá Não tem que aguentar. Calma. Agora que é o meu desmato. É... Eu estou escurrando. Um, dois, três, e vai. Ah! Estou escurrando. Não, estou segurando. Está escurrando. Eu não consigo escurar, porque vai me escurrar. Estou escurrando. Estou escurrando. Corrida de saco na piscina Corrida de saco na piscina Corrida de saco na piscina E como escorrega, galerinha? Não pode pegar em mim, tá? É, não, não foi Então você tinha que recuperar Então nessa vez eu ganhei Ai, gente, eu perdi Agora eu vou amarrar meu saco muito bem Vamos fazer o desempate agora Bora ver o desempate, tá? Vamos fazer o desempate Corrida de saco na piscina Eu tô amarrando meu saco na piscina Mas, quem você quiser Porque fica assim Vamos fazer um pouquinho É, não, não Mas fica assim Eu não aprendi muito Porque eu não vou pegar a piscina Eu não tô conseguindo ficar assim Já amarei um beijo Gente, tá desempate aí Desempate 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 Eu já vou me posicionar Mas eu acho que eles que vão ganhar Ah, mas eu também tô, gente É uma casa que eu tava Já dá a minha ideia, gente Mas pra andar, viu? De correr Deu na trás Boa filha 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 Amarrou? Tão também? Tão 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 Eu vou pular! Eu vou pular! Vou pular! Vai! Vamos! Consegui chegar até aqui! Você tem que conseguir, viu? Eu vou pulando! Nossa! Gente! Então eu ganhei! Ela ganhou, gente! Eu ganhei porque ainda está cansado! Na sala vocês estão chegando! Então, esse foi o vídeo! Espero que tenham gostado! Se tiver gostado, deixe seu like! Se inscreva no canal! E ative o sininho das notificações! E até o próximo vídeo! Tchau!